o alô galera gravando mais um vídeo aqui para vocês no canal chuva chuva em jeraguá chuva em jeraguá goiás ai ó chuva maravilhosa ai para vocês entra lá visualiza compartilha pode ver chuva maravilhosa chuveno entra no canal visualiza e compartilha deixa seu like viu se inscreva no canal vou trazer mais vídeos bons para vocês pegar já a plantinha minha mãe que não tá achando bom dia ó nossa e falar compartilha e se inscreva no canal o jantel se vai ver esse vídeo eu vou postar no facebook eu vou postar no no youtube ó a chuva 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 eu acredito vai chover é só para cá aqui vai chover a tarde toda nesse dia 12 de outubro é dia das crianças então se você entra lá visualiza compartilha deixa seu like e se inscreva no canal e comente